E o Jorge Jesus, que tá se encontrando com o seu empresário aí? Não sou eu que tô falando, não. Temos imagens e tudo aí, a CMTV, que é uma TV lá de Portugal, né? Tem imagem em tudo, no encontro entre ele e o empresário dele. O que é que será que tá bom fazendo? Vamos dar uma olhada nessa parada aí. A CMTV tem imagens exclusivas de uma reunião entre o Jorge Jesus e o Bruno Macedo. Alerta CM. Parece até que é uma alerta! Alguma coisa assim. O que aconteceu esta tarde, num hotel da cidade de Lisboa, Bruno Macedo é o empresário amigo do treinador do bem-fim. Olha o mestre aqui, hein? Celulazinho ali, o empresário. E o que está ligado ao Flamengo? 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 Aconteceu hoje, a imagem que estamos a ver é exclusiva da CMTV. Prova esta reunião, que teve lugar esta tarde. Recordo que Bruno Macedo foi o responsável. Cara, a trilha sonora é uma coisa assim de outro mundo, velho. O responsável pela ida de Jorge Jesus para o Flamengo esteve também envolvido no regresso do treinador português à luz, até porque tinha vários negócios com Luís Felipe Vieira. São imagens exclusivas da CMTV. São imagens exclusivas da CMTV. Corta pra mim, corta pra mim. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Jorge Jesus com seu empresário. Cara, é uma coisa de louco isso, velho. A trilha sonora, pão, pão, pão. Aí bota um círculo aqui em volta do Jorge Jesus. Foca nele ali, foca no Jorge Jesus. Ó o meliante ali do outro lado do empresário dele. O que que... Eu tô assistindo da Atena aqui, né? Tô me sentindo assistindo a bandeirantes aqui. Da Atena, da Band, da Record, sei lá. Mas é uma loucura isso até. Hoje na imagem destacada o Jorge Jesus, do lado direito da imagem, está o empresário Bruno Macedo. O encontro teve lugar esta tarde, 24 horas antes da chegada dos responsáveis do Flamengo a Lisboa. Vêm para tentar fazer uma última investida por Jorge Jesus. Recordo que Bruno Macedo esteve envolvido na ida de Jorge Jesus para o Flamengo e também no regresso à luz. Bruno Macedo que, como se sabe, tem ligações a Luís Felipe Vieira. De resto, é também erguido no processo cartão vermelho. Estamos a ver estas imagens que, recordo, são exclusivas da CMTV, desta reunião entre Jorge Jesus e Bruno Macedo. O encontro aconteceu esta tarde num hotel da cidade de Lisboa. Bruno Macedo é um empresário. Flamengo, Flamengo, Flamengo. Como é que fala? Os portugueses falam Flamengo. Flamengo. Um amigo do treinador do Benfica e que está ligado ao Flamengo, a reunião, aconteceu hoje. A imagem que estamos a ver é exclusiva da CMTV, prova esta reunião que teve lugar. Cara, realmente, né, você vê ali na imagem, tal empresário do Jorge Jesus, tal Jorge Jesus, ali falando ali no telefone, estavam com quem será? Com Marcos Braz, com Landim, inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui meia-noite e meia, né, mas os dirigentes do Flamengo, tanto o Marcos Braz, tanto o Bruno Espinel e tanto o próprio presidente, né, o Rodolfo Landim, vão agora cedo, né, pra São Paulo, né, vão pegar uma pequena escala ali em São Paulo. De São Paulo, eles vão estar indo pra Lisboa, né, pra terrinha de Jorge Jesus e Bruno Macedo, né, pra tentar convencer o míster a regressar, né, não voltar, vamos falar aqui, a regressar, né, ao Flamengo. Tem outros nomes, tem outras cartas na manga, né, o dirigente do Flamengo, o próprio Paulo Fonseca, o Paulo Souza, que é técnico da seleção da Polônia, são opções, né, caso o míster Jorge Jesus diga não ao Flamengo. Mas em breve a gente vai estar sabendo aí dessas informações e, cara, fica aí a dica pro Datera, né, se ele quiser também falar sobre notícias dos esportes no geral, já dá pra ele pegar aí esse formato aí da CMTV e começar a fazer, né, que é uma pão, 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 suspense, aí bota lá, foca, parada, a lá, é o Jorge, é loucura, né, essa transmissão aí da CMTV, mas o que importa é que tá o conteúdo, tá lá Jorge Jesus, tá lá Bruno Macedo, né, vamos ver o que que vai ficar definido, né. Ah, tava lá só tomando um café, hum, tava assim, Flamengo, 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 vamos ver o que que vai ficar definido aí. Então, meu parceiro, já se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, mas tá de volta com mais reacts, vídeos aí.